Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo a mais um vídeo do canal na Mieira do Futebol. Deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Sevilha é campeão da Liga Europa após bicicleta de brasileiro. Olha os brasileiros fazendo bonito novamente. Diego Carlos participa do gol que deu ao time espanhol o sexto título continental. Em lance que contou com uma bicicleta do zagueiro brasileiro Diego Carlos, de 27 anos, o Sevilha conquistou mais uma vez o título da Liga Europa. A equipe espanhola venceu a Internacional da Itália por 3 a 2 nesta sexta-feira em Colônia, na Alemanha. A finalização do defensor ia para fora, mas o belga da equipe italiana Romelu Lukaku a desviou para as redes. Antes do fim do jogo da UEFA, havia dado gol para Diego, mas depois considerou que foi contra do atacante Lukaku. O resultado consolida ainda mais o Sevilha como especialista da Liga Europa. Foi o sexto título na competição, que até 2009 chamava de Copa UEFA. O clube é o maior vencedor da história do torneio e tem o dobro de triunfos do Liverpool, da Inglaterra e o Juventus da Itália, a Internacional da Itália e o Atlético de Madrid e Espanha, que divide o segundo lugar em números de troféus. O domínio do Sevilha começou em 2006, quando ganhou pela primeira vez. Depois disso, também ficou com uma taça em 2007, 2014, 2015 e 2016. Antes de derrotar a Inter nesta sexta-feira, o primeiro tempo teve maior domínio italiano, mas, como já havia acontecido nas quartas e na semifinal, os espanhóis se mantiveram e, no jogo, sem desperdiçar chances que apareciam. Nas faças anteriores, os heróis foi o goleiro marroquino e, assim, volnou contra o inglês. Ele defendeu o pênalti quando o placar era 0-0. O Sevilha venceu por 1-0 na semifinal e salvou os espanhóis em vários lances na vitória por 2-1 sobre o Manchester United, da Inglaterra. O esquema do técnico Julian Lopetegui bloqueou a velocidade da Internacional e considerou e controlou o perigo representado por Lukaku. Referência no ataque da Inter, mas foi o belga quem abriu o placar ao sofrer pênalti cometido por Diego Carlos e converteu-o aos 5 minutos. Poderia ser um sinal da goleada, mas o Sevilha virou em duas bolas aéreas com a cabeçada do holandês Luke Gonjong aos 12 e aos 33 minutos. Sem espaço para entrar pelo meio da área, a Inter começou também a jogar com bolas aéreas e chegou à igualdade com o uruguaio Diego Godin aos 33. Os dois times pareciam mais preocupados com a questão defensiva na etapa final e as chances não foram muitas. A melhor delas caiu nos pés de Lukaku, que saiu de frente para Bono, mas não conseguiu converter. O castigo veio logo aos 29, quando Diego Carlos acertou uma linda bicicleta improvável na área e contou com a ajuda do artilheiro rival Lukaku. Revelado pelo Desportivo Brasil, equipe formada pela empresa Trafic para revelar novos jogadores de egoistar na Europa desde 2014. E se destacou no Nantes da França entre 2016 e 2019, quando foi contratado pelo Sevilha. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho